Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos, programa começando e com certeza a nossa tarde vai ser show, sabe por quê? Porque os convidados estão maravilhosos e eu tenho certeza que você vai adorar. Olha só, hoje é dia dele, é, o nosso repórter Pet Jorge Guerra, arrasando, ele trouxe hoje uma matéria super bacana, tá? Ele foi até Campinas e conferiu de perto as novidades da Super Pet, uma feira maravilhosa, viu gente? E hoje vamos falar sobre um assunto muito sério e polêmico, viu? É sério, mais do que polêmico, porque polêmico fica pra gente que ficamos indignados sempre. É um ato criminoso, gente, o abandono e os maus tratos aos animais, tá? E pra gente bater esse bate-papo, esclarecer tudo o que tá acontecendo nesse assunto, vou receber a apresentadora Ariane Guzmão, a advogada Lília Galdino, a veterinária Luciana Guimarães e o meu amigo Jean Rios, gente, que é uma das pessoas mais amáveis desse país. Então, ó, o programa tá começando, Levi Fernandes já vai liberar as redes sociais pra vocês, hein? Porque eu já vou deixar tudo liberado pra você participar. Não é isso, Levi? Olá, Nani, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa que nos assistem. Se vocês quiserem participar do nosso programa, é super fácil. Pode ligar no 2578-6000 e falar ao vivo com a gente. Ou pode mandar mensagem também via WhatsApp no 953970461. Ou também usar a hashtag A Tarde é Show nas redes sociais que a gente vai acompanhando tudo aqui. É com você, Nani. E só um detalhe, hein? Hoje tem uma surpresa pra vocês. Não vou contar anunciando agora um convidado mais do que especial pra Tarde é Show. Mas eu vou deixar assim, de surpresinha. Na hora que chegar o momento eu falo do nosso convidado ilustre de hoje, viu, gente? Porque agora, repórter Pet. Tudo bem, Nani? E aí, como é que estamos? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Programa recheado hoje, hein? Recheado, hein? O programa tá muito bacana. É, eu já fiquei sabendo. O pessoal que acompanha aí de casa vai gostar, vai gostar. Vai, eu gosto, né? Eu tô louco pra ver a sua matéria primeiro. Então, vamos ver? Vamos? Vamos lá. Roda a matéria, gente. Fala, galera. Repórter Pet na área. E hoje eu estou aqui em Campinas, onde está acontecendo a Super Pet. Uma grande feira com novidades chegando pro mercado pet. Olha, tem muita coisa legal e nós vamos mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, roda a vinheta. E hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui. Pessoal, passeando aqui pela feira, olha quem eu encontro. O pessoal da World Veterinária. É claro que eu tive que passar aqui, parar, bater um papo com o Lucas. Lucas, o que você está achando da feira? E quais as novidades que a World Veterinária trouxe pro mercado pet? Jorge, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, né? E dizer que a feira, nós tivemos a oportunidade de estar expondo os nossos produtos aqui pro nosso consumidor final, pros distribuidores, pro pessoal do ramo, né? E confesso pra você que a feira está sendo uma feira muito fantástica, tá? Com público bastante variado, médicos veterinários, alguns lojistas, vários distribuidores de diversas regiões do Brasil. Então a feira está sendo muito legal. Nós trouxemos um material bem bacana pra estar divulgando os produtos. E a gente espera atender as expectativas aí do pessoal que está visitando a feira. E o que a World Veterinária trouxe de novidade pro mercado pet? A World Veterinária hoje, ela vem investindo muito em tecnologia, né? Os nossos produtos, logo mais o Brasil todo vai ver a diferença no segmento veterinário com os nossos itens. Mas a World trouxe um material bem explicativo pros nossos consumidores, as pessoas que estão interessadas em conhecer os produtos nossos. E eu acho que o maior lance de todo é o carinho que a gente tem pelo animalzinho em casa, né? A gente quer proporcionar pro consumidor final, e é óbvio, pra todos que participam desse segmento, uma confiança e uma segurança em estar utilizando os nossos produtos. E sempre, né, o logotipo da nossa empresa, ele já diz por si só, né? A gente trata tudo com muito amor e muito carinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria, porque aqui é pata com pata, valeu? O Jorge é tão bom o repórter pet, tão bom o repórter pet, que eu acho que os dedinhos dele já estão virando patinha, né? Porque é pata com pata, já, já. Literalmente, ele conhece sobre o assunto. Ele domina, e hoje vai ter um tema polêmico, viu, Lê? Esse negócio de abandonar os animais é terrível. Exatamente. Libera, por favor, o adato. Sobre maus-tratos, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer pra gente, só manda o WhatsApp, que a gente vai responder todas pra vocês. 953-970-461. Eu vou no repórter pet, que eu fiquei extremamente empolgada, né? Muito legal, né, Nani? Essas feiras é muito bacana. Que novidades, quantas novidades no mundo pet. Muito bacana, como eu sempre falo, o mundo pet tá crescendo muito. E eu queria até deixar um abraço pro pessoal da World Veterinária, que é uma empresa que tá se preocupando muito com a saúde e com o bem-estar animal. Então, mandar um abraço pro Lucas, pro Bruno, pro JB, que me... Meu, me trataram muito bem nessa feira de Campinas. Foi muito bacana. Muita gente te mandou um beijo. Mandei um beijo pra todos. E agradecer o nosso espaço pet aqui. E vamos falar da Procanini? Procanini é sempre um sucesso. Já tô vendo que esse vidrinho, esse potinho... Olha que legal, acho que esse aqui você vai levar pra casa, né? Que foco. Olha que bacana. Mais novidade da Procanini. Ai, gente. E os biscoitinhos. Olha aqui, pro Snakes, os ossinhos em miniatura, que graça. Isso, os biscoitos, biscoito prêmio. Olha, vou mostrar de lado, te digo. E olha que legal. Que bifinho. Esse aqui, Nani, olha que bacana. Aqueles bifinhos que você acha muito legal, ó. Sabor churrasco. Olha que legal. Nossa, sabor churrasco, sabor carne, sabor frango. E agora, tem o pra filhote. Filhotinho? Sério? É, porque geralmente pra filhotinho você não dá o bifinho, né? E agora tem o pra filhote. Que graça. Muito legal. Que grande lançamento. Então a Procanini aí tá arrebentando no mercado. Como sempre, né? E olha que bacana isso aqui, Nani, que eu achei legal. Geralmente, os pacotes de biscoitos são aqueles pacotão grande, né? Aqui vem pacotinho dividido. Ah, olha que legal. Entendeu? Então você abre um, o outro não fica murcho, né? Claro. Entendeu? Então você abre... É, já que eu tenho sempre aqueles potes fofinhos pra guardar. Exatamente. Mas é muito legal, viu? Muito bacana, crocante, né? Você não vai falar pra experimentar, né? Eu já conheço a Nani, ela tá olhando a cena, ela vai falar. Ué, tá falando crocante. Você vai experimentar o biscoito. É, porque tem... Mas é isso aí, Nani, a Procanini tá arrebentando. Porque os xampus, né? Vamos falar a verdade. Os xampus a gente usa. O xampu, né? A mulherada adora usar aquele xampu de cavalo lá pro cabelo crescer. Exatamente o xampu de cavalo, né? Que é muito bom, né? Hashtag eu adoro. Menina, eu quero falar agora dos convidados que você trouxe hoje. Eu adorei isso aqui. Hashtag já tem dois anos também. Vai ser muito bacana. Só que antes da gente fazer aquela pauta legal, nós vamos trazer... Sempre quando eu vou pra feira, eu trago uma novidade. Sim. E eu queria mostrar pra você a Cia Fantasy, que faz um trabalho muito legal. Anima buffet, anima eventos pet. Então eu queria mostrar pra vocês. Pode entrar a Cia Fantasy? Pode. Foi a minha foto de páscoa. Eu postei a foto com os coelhinhos deles. Vamos lá? A gente gosta de brincar de circo, dar tambalhotas pra fazer palhaçada. A gente adora imitar os bichos, como é bom brincar. A gente faz a mágica mais linda, transforma a vida numa grande festa. A gente canta, dança, bate palma e não quer parar. Vem a porta, uma bola no nariz. O elefante, bugando o chapariz. Vem a macacada, toda de uma vez. Tira a porta, a gente pede piso. O palhaço não deixa tão feliz. Quando o brinco bate forte o meu coração. A gente gosta de brincar de circo, dar tambalhotas pra fazer palhaçada. Ah, gente, que delícia. Muito legal, né, o trabalho deles. Muito sucesso nas apresentações, né? Eu vou chamar, ela vai falar melhor, né? A última vez que ela vem aqui, ela falou bem legal, vou passar pra ela aqui o microfone. Olá, Nani, tudo bem? Eu não entendi por que ele nunca passa pros homens. É uma marcação, é chegar homens de bonitos altos. Não, você não fala que a mulher é muito mais inteligente, que a mulher fala muito melhor. Hoje ela tá pegando no meu pé, gente, não tem jeito. Eu adoro o trabalho de vocês. É um prazer, Nani, mais uma vez, obrigada pelo carinho que tá recebendo a gente. Obrigada a você. E hoje eu trouxe aqui a Pato Linda, pra receber o seu carinho. Você viu só? Várias novidades, Nani. Hoje a gente tá com um coelho executivo, tá? Eu entrei ele no evento, tirei a foto, postei a foto na Páscoa, fez um sucesso. Arrasou, arrasou, curtimos lá, compartilhamos. E vocês fazem várias festas, eventos, né? Vários eventos. A gente vai também pro mundo corporativo, Nani. Esse coelho, ele é pra uma palestra, temos os personagens dos cachorros e o Palhaço Cebola, que é o sucesso, né? Ah, então, por favor, convida pras redes sociais, pra todo mundo seguir e acompanhar. Convida, sim. É Cia Fantasy, tá no Facebook, no Instagram é arroba Cia Fantasy. Gente, curte lá, tem muita novidade. Tem princesas, super-heróis. É um evento, assim, maravilhoso com a Cia Fantasy. Obrigada, gente. Adorei vocês. Obrigada, viu? Obrigada pelo presente. Valeu, obrigado. Vocês fiquem à vontade aí, que eu vou dar só um recadinho aqui, pra vocês sabem que a gente não para. Não para, não para, não para nunca, Levi Fernandes.